Muito bem, nós estamos aí nessa fé de derrubar as muralhas e quando se fala em derrubar muralhas, a primeira coisa que se pensa é problemas como se os problemas fossem a maior muralha que uma pessoa pode ter quando na verdade os problemas são efeitos colaterais efeitos de um outro problema ainda pior às vezes a pessoa pensa minha muralha é uma doença minha muralha é o vício, minha muralha é um filho nas drogas minha muralha é o desemprego, a falência minha muralha é um casamento com problemas também, isso são muralhas que surgem ao longo da nossa vida mas esta não é a maior muralha a maior muralha na vida de qualquer um de nós ela está dentro da pessoa e enquanto a pessoa somente ela pode somente ela pode derrubar essa muralha enquanto a pessoa não derrubar essa muralha interior que de repente se chama mágoa que de repente se chama dúvida que de repente essa muralha é a desobediência, o orgulho a prostituição, os vícios desse mundo, eu não sei mas verdade é que é algo que separa a pessoa de Deus e que não apenas separa ela de Deus literalmente no sentido espiritual porque o próprio Jesus disse o reino de Deus está onde? no céu? dentro de vós então me separa do reino de Deus dentro de mim e o que é o reino de Deus dentro de mim? senão o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo quando Deus está dentro de mim na pessoa do Espírito Santo aí eu pergunto a você qual a barreira? qual a muralha que vai me segurar? porque se Deus é por nós quem será contra nós? e em todas essas coisas que coisas? doença, problema financeiro, problema familiar somos mais que vencedores e você já viu N testemunhos de pessoas que venceram um problema que aos olhos humanos era impossível seja no financeiro, na saúde, na família em qualquer área mas enquanto essa pessoa não venceu a maior muralha que era dentro dela ela não pôde vencer fora significa dizer que se o meu relacionamento com Deus está dividido por uma muralha de pecados eu não posso derrubar as muralhas de problemas veja que lá no livro de Isaías 59 diz que as nossas transgressões os nossos pecados iniquidades melhor elas fazem separação entre nós e o nosso Deus olha a muralha aí olha a muralha chamada iniquidade pecado fazem separação entre nós e o nosso Deus e é como um manto que cobre o nosso rosto que nós clamamos e a nossa oração não chega até Deus então o primeiro passo é nós somente nós derrubarmos essa muralha através de uma confissão sincera e de um arrependimento verdadeiro porque não vai adiantar de nada daqui a alguns minutos no momento da entrega da nossa vida você simplesmente ficar em silêncio ou de repente falar algumas palavras lançadas ao vento como ah Deus isso é bom ah Senhor eu acredito em Ti isso não vai mudar nada é preciso eu ir a Deus e olhar nos olhos de Deus e dizer Senhor eu tenho feito a Tua vontade e eu estou aqui porque eu preciso do Teu Espírito porque eu tenho Te agradado eu abri mão do pecado do mundo e eu preciso do Teu Espírito e você que apagou o Espírito olhar nos olhos de Deus e dizer Senhor eu estou aqui porque eu preciso voltar ao primeiro amor eu preciso voltar a quem eu era no começo da minha fé eu preciso recuperar aquela comunhão aquela intimidade que eu tinha desde o princípio e você que nunca se entregou que de repente frequenta a igreja mas você não casou com Deus é você olhar nos olhos de Deus e dizer o seguinte Senhor eu reconheço que eu não me entreguei eu não abri mão dessa mágoa eu não abri mão desse ódio eu não abri mão desse sentimento eu não abri mão dessa amante eu não abri mão dessa desse pecado desse desejo eu não abri mão do meu orgulho para obedecer o Senhor eu frequento a tua casa mas eu não me entreguei por inteiro então somente a pessoa pode ir até Deus e derrubar essa muralha que separa ela de Deus e neste texto de Colossenses o Espírito Santo através do apóstolo Paulo creio eu disse para aquele povo daquela igreja o que era necessário eles fazerem para serem aceitos por Deus e ele começa no versículo 5 dizendo assim mortificai na outra versão fala fazei morrer pois os vossos membros que estão sobre a terra aí ele vem com a lista de pecados que nos separa de quem de Deus e que estão ligados aos nossos membros aos nossos desejos às nossas vontades e ele manda nós fazermos com que isso morra abandonar isso aí aí ele diz a lista é fazer morrer os vossos membros que estão sobre a terra a fornicação a impureza ou seja a pessoa pode não ter o ato de estar no pecado sexualmente falando mas a impureza são pensamentos que a pessoa permite dominar a mente dela como se ela estivesse a praticar e existem impurezas no outro aspecto também muito bem não vamos se atrelar a explicar um por um porque eu acho que cada palavra já fala por si impureza aí continua afeição desordenada a vil concupiscência a avareza que é a idolatria pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos do que? da desobediência então estas coisas que nós acabamos de ler elas nos separam de Deus e não é Deus quem vai tirar da minha vida isso está escrito aqui que quem deve abrir mão dessas fraquezas quem deve abrir mão desses vícios dessas inclinações sou eu a pessoa se considera um filho de Deus mas aqui diz que existe o filho da desobediência ou seja eu posso vir à igreja e ser um filho da desobediência porque eu estou ali mas eu sirvo Deus a minha maneira se calhar eu faço se não calhar eu não faço eu não me comprometi com Deus entenda gente Deus não pede nada para ninguém que não seja possível fazer e Deus não pede nada que não seja para o nosso próprio bem interessante que as pessoas elas vivem a vida toda a sua maneira elas vivem escrava das suas vontades tais quais estas que nós acabamos de ler que é vamos recapitular fornicação impureza afeição desordenada viu concupiscência avareza idolatria a pessoa vive a vida toda na prática do pecado e ela não desistiu disso viveu 30 40 50 anos numa vida desregrada e aí ela entra por aquelas portas Deus querendo mudar a vida dela querendo salvar a alma dela propõe a ela uma aliança um casamento propõe a ela o seguinte olha vai por esse caminho de vida que eu vou lhe dar a vida que você quer mas por esse caminho estreito por essa porta estreita você precisa abrir mão de todo o lixo todo o lixo que você carregou a vida toda então para passar por aquela portinha estreita que conduz a salvação você tem que abrir mão de coisas e pessoas que te fazem errar e aí a pessoa chega aqui começa a ouvir e fala ah isso não é para mim mas é algo bom ah eu não consigo mas é possível outros conseguiram então você vê que a pessoa desiste facilmente de querer servir a Deus mas não desiste da vida velha que ela tem digamos que a pessoa escrava da prostituição do vício do adultério da mágoa do ódio sei lá escrava da raiva vingança cultiva sentimentos ruins interessante que ela não desiste daquilo poxa ela vive décadas curtindo um sentimento de repente até por alguém que já morreu o pai a mãe que lhe fez mal a pessoa não desiste das más companhias não desiste daquele vício e quando chega diante de Deus e Deus propõe a ela a vida eterna uma vida nova espírito novo coração novo mente nova mas para isso ela tem que entrar pela porta estreita ela tem que tomar a cruz ela tem que abrir mão daquela velha pessoa derrubar aquela muralha que separa ela de Deus e a resposta que Deus ouve é eu não consigo mas você desistiu tão fácil ah eu não consigo não é para mim eu não consigo fazer isso mas a vida toda você fez o errado e só se deu mal porque não fazer as coisas certas para mudar a vida e aí a pessoa até vem igreja um período gosta do que o pastor fala sente-se bem aqui dentro mas não quer entregar vida para quem para Jesus quando sai pelaquelas portas torna a ser quem é e entre você e Deus continua havendo uma muralha porque Deus ele disse chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros tornai-vos a mim obediência confiança que eu me tornarei a vós outros gente não há mistério não há nenhum bicho de sete cabeças para a pessoa mudar de vida o problema é que o ser humano é cabeça dura o ser humano é orgulhoso está lá no salmo 81 se não me falha a memória Deus disse ah se meu povo me escutasse quem não escuta é porque é teimosa ah se Israel andasse no meu caminho quer dizer existe o caminho de Deus e o meu caminho mas há caminhos que para o homem lhe parece bom e no final diz o provérbio é caminho de que de morte quantas pessoas que bateram no peito disseram eu estou certas e estavam erradas quantas pessoas eu boto a mão no fogo para o fulano queimou sua mão bem feito para você porque maldito homem que coloca sua confiança em outra pessoa quantas pessoas que disse não isso aqui está correto está certo eu vou fazer assim eu sei o que eu estou fazendo e você não sabia o que estava fazendo e deu tudo errado aí agora Deus lhe propõe o certo o verdadeiro para você fazer a coisa certa o caminho verdadeiro ah não não é para mim por isso que lá no livro de Timóteo 2 não me falha a memória quando Deus fala que nos últimos tempos sobreviriam tempos difíceis porque os homens seriam egoístas avarentos ingratos desafeiçoados desobedientes aos pais caluniadores cruéis inimigos do bem etc mas tendo forma de piedade carinha de santo eles demonstram a piedade que eles não têm aí o apóstolo diz assim foge destes ou seja longe daqueles que querem o mal longe de quem quer o mal eu não vou andar do lado de uma pessoa que quer o mal eu posso conviver numa sociedade onde eu trato bem as pessoas eu tenho familiares meus que não são salvos e que eu estou pedindo a Deus para que salve eles convivo com eles seja de que forma for seja num jantar seja em uma festa comemorativa agora codunar participar do que eles fazem fazer o que eles fazem negativo não é porque eles querem pegar a vida deles e atirar a própria sorte que eu devo fazer o que? o mesmo não é porque eles querem pegar a vida deles e jogar na lata do lixo literalmente falando que eu vou fazer o mesmo o que eles fazem mas não foi isso que a religião ensinou? quantas pessoas que nós vamos falar de Jesus para elas e elas dizem assim não, eu tenho minha religião e a gente fala não, mas não estamos falando de religião estamos falando de mudar de vida de ser feliz e a pessoa diz assim não, eu sigo a religião dos meus pais como se os pais dela tivessem alguma referência de Deus na sua vida porque a boa parte dessas pessoas vieram de lares destruídos famílias destruídas onde o pai e a mãe nunca tiveram referência de uma vida conforme a vida que Deus promete porque Deus promete uma vida miserável Deus promete uma vida amarga Deus promete uma vida destruída e eu e você sabemos eu vim de um lar assim o que meu pai e minha mãe tinha para me dar nada literalmente foram pessoas extremamente problemáticas me deram sim maus costumes maus hábitos vícios raiva culpa sentimentos ruins por quê? eu não culpo porque havia um mal na vida deles tão prova que havia que minha mãe andava metida na bruxa coitada um cego guiando o que? outro cego e aí eu vou bater no peito e falar eu sigo a religião Deus me livre eu vou seguir o caminho que vai me fazer feliz e se infelizmente eles abriram mão desse caminho eu não irei abrir mão deste caminho deu para entender? quem dá a entender? então levante a bandeira de Deus levante a bandeira de Deus em se orgulhar espiritualmente falando porque como diz se alguém se valer se orgulhar que seja por servir a quem? a Deus então continuando aqui diz assim ó versículo 7 vamos voltar ao 6 pelos quais vem a ira de Deus sobre os filhos do que? da desobediência nos quais também eu outro tempo nos quais também em outro tempo andaste quando viveis nelas mas agora despojai-vos o que é despojar? largar deitar fora despojai-vos também tudo isso aí vem mais uma lista de coisas que são barreiras que nos separam de Deus são muralhas despojai-vos de tudo isso ira da cólera da malícia da maledicência tem gente que tem a boca suja não tem? das palavras torpes das vossas bocas correto? não mintais uns aos outros tem gente que a vida dela é em cima da mentira pois que já vos despediste do velho homem a mentira é coisa do velho homem com os seus feitos se despediste do velho homem com os seus feitos e vos revestiste do novo do novo homem que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou veja que nós todos temos que nos despedir de tudo isso derrubar essa parede que nos separa de Deus porque senhora senhor quando a muralha que me separa de Deus chamada ira maledicência mentira prostituição impureza linguagens obscenas enfim mágoa seja lá o que for quando essa parede da desobediência do orgulho cai por terra então verdadeiramente eu tenho acesso a quem? a Deus e eu tenho uma comunhão plena com Deus e aí tem como eu não ser feliz? tem como minha mente não ser nova? tem como meu espírito não ser novo? tem como o meu interior não ser novo? não tem como porque se já não existe nada entre eu e Deus que nos separe mas existe sim respeito temor então Deus vai estar dentro de mim em tudo eu vou vencer eu vou vencer minhas dúvidas meus medos desafios que problema vai vir Deus vai me orientar para saber qual é a decisão certa a tomar Deus vai falar comigo igual está a falar agora através dessa palavra não tem como eu viver a deriva como um barco já viu barco a deriva que não tem leme nem vela não tem nada e é levado pelas ondas tem gente que é assim um dia vai pra lá ela vai olha pensa assim ela pensa olha acha desse jeito ela acha não quando você tem Deus dentro de você você não é levado pelo vento das opiniões alheias você sabe você tem os pés aonde no chão eu sei o que eu estou fazendo eu estou fazendo o que é certo e não tem como dar errado por isso nesse momento agora nós vamos derrubar todas as barreiras entregando nossa vida por inteiro a Deus se você já está nessa fé você vai buscar estar mais forte do que nunca se você perdeu o primeiro amor perdeu essa comunhão se reconcilie e você que está aqui não se entregou está ali a água para batizar mas aí é que está batizar para o que? batismo não cura batismo não abre porta de trabalho batismo não faz milagre batismo é uma aliança que eu casei com quem? com Deus que eu decidi sair por aquelas portas e abandonar os meus pecados me despojar do que é ruim aí se você quer você pode fazer ontem uma senhora trouxe o marido primeira vez oramos por ele mas ela tadinha já é da igreja mas de repente não tem muito conhecimento da palavra ela falou olha só olha aqui pelo meu marido primeira vez está doente está bom e ele quer batizar também eu falei assim mas não seria a senhora dizer que ele quer batizar é ele quem tem que dizer eu quero me batizar e ele também tem que saber o que é o batismo é um compromisso de abraçar a fé em Jesus e largar o pecado então senhor pensa sobre isso e tome a sua decisão por conta própria ninguém tem que dizer que eu tenho que batizar eu quem tenho que decidir por mim amém por isso que nesse momento nós vamos fazer a nossa entrega e se você tem algum problema para resolver essa é a hora resolva com quem com Deus entregando sua vida por inteiro a ele e